É bom? Você pode? Obrigado, obrigado. Eu gostaria que uma ideia não fosse mais deixada Tal mas que avesse uma forma e um colore E uma sua personalidade Cosi da confrontar-se com a realidade Eu amo samba com o Jorginho Eu amo samba com o Jorginho Bombe, bombe, bombe Tenha boca checa já beber num bicchiere d'acqua D'acqua, d'acqua, d'acqua Mapa canda a boca cesta Mapa canda a boca en cena vá E vira tu, vira tu, vira tu por mamã E vira tu, vira tu, vira tu por papã Vira tu, vira tu, vira tu por Jorginho Vira tu, vira tu, vira tu por Ritchi Moya Caballero Vira tu, 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 vira tu Obrigado.